Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Denis e hoje a gente vai responder mais uma questão do Enem de 2019, tá? Que vai ser uma questão em que a gente deve montar a equação dos gastos da empresa. Então, recomendo que vocês deem um pause, tentem fazer e em seguida venham ver a resolução. Vamos lá? A questão diz o seguinte. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente. Que recebe mil reais por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo 80 reais por dia trabalhado. Chamando o DX a quantidade total da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Então, ele quer saber como que a gente pode apresentar a quantia gasta em função do número de funcionários. Então, vai ficar uma equação de primeiro grau, que vai ser Y, determinado pela quantia gasta, igual a um valor, que a gente vai tentar descobrir qual que é, vezes o número de funcionários, mais um outro determinado valor. Como característica de uma equação de primeiro grau, uma equação de AX mais B. Então, vamos lá. Vamos começar pensando o seguinte. O gerente sempre recebe mil reais por semana. Independente de mais nada. Então, sempre você vai ter esse gasto de mil reais. E cada funcionário vai receber por semana, porque ele está pedindo aqui a quantia Y semanalmente. Então, a gente vai fazer o cálculo sempre por semana. Cada funcionário, se ele trabalha dois dias e cada dia recebe 80, cada funcionário vai receber 160 reais por semana. Então, a gente vai ter a seguinte situação. O primeiro, se a gente tiver um funcionário, ele vai ganhar mil reais, que vai ser somente o gerente. E cada funcionário diarista que a gente tiver, cada um vai receber 160 reais. Então, vamos pensar o seguinte. O que muita gente tenta fazer, ou faria, que é justamente a pegadinha da questão que enganou muita gente, seria isso aqui. Vai ser 160 reais por cada funcionário, mais os mil do gerente. Sendo que, observa o seguinte, né? Eu não posso fazer isso aqui direto, tá? Esse 160X mais mil. Porque imagina que se eu tiver só um funcionário. Vamos colocar um. Então, substituiria o X por um, ficava 160 mais mil. Sendo que se eu tiver só um funcionário, esse funcionário é o próprio gerente. Essa equação deveria dar mil. Então, esses 160 reais a mais, ele começa a ser pago a partir do segundo funcionário. Então, em vez desse X aqui, eu vou considerar X menos 1. Porque eu vou começar a partir do segundo. Então, olha só. Se eu tiver um funcionário, isso aqui não entra na equação. Porque vai ficar 160 vezes 1 menos 1, que é zero. Então, vai sobrar somente o mil, que é os mil reais de gerente. E a partir do segundo funcionário, vai começar a somar esses 160 em cada um. Então, na verdade, essa equação aqui, ela pode ser descrita dessa forma. 160X menos 1X menos 1, deixa eu fechar aqui esse parêntese, mais os mil. Sendo que não tem essa alternativa na questão. Então, eu vou simplificar essa equação. Faço 160 vezes o X e o 160 vezes o menos 1. Então, vamos lá? Vai ficar assim. Y igual a 160X, que é o 160 vezes o X aqui. E agora, o 160 vezes o menos 1 vai ficar menos 160, mais o mil, que já tinha na equação. Então, simplificando aqui agora, mil menos 160 dá 840. Então, a resposta seria 160X mais 840, que seria a alternativa D. Então, nessa questão, o único cuidado que a gente deveria ter é que o primeiro funcionário é o próprio gerente. Então, eu só começo a somar os 160 a partir do segundo. Então, é uma pegadinha. Muita gente errou essa questão no Enem, que foi uma pegadinha criada pelo Inep aqui. Então, é isso. Questão respondida, alternativa D. Se você gostou, não esquece de dar um joinha. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.